E aí pessoal, beleza? Hoje vai sair mais um vídeo pra vocês de quanto eu consigo comprar com um dia de trabalho aqui no Japão. Varia mais ou menos de 10 mil a 12 mil ienes aí um dia de trabalho. Então vamos lá e hoje é dia de comprar produtos de limpeza. Então a gente vem nesse supermercado aqui, que é mais uma farmácia que é um supermercado. É aqui que a gente compra nossos produtos de limpeza. A Sueli sempre compra esse Lux. Vou pegar o rosa pra você. Vou pegar o rosa? Custa 890 ienes, tá? Então já foi 890 ienes ali, né? A pasta de dente que a gente compra, essa aí ó, 198 ienes. Pega logo 3, amor. Pronto. Fechou. 3, 198 ienes cada um. Esse aqui é o que chega mais perto do Brasil aí. Sabonete aqui ó, esse aqui é maravilha de Deus, pessoal. São 168 ienes cada um. Aí eu compro dois desse. E eu compro dois desse aqui, ó. Aí fica 4 aí, dá pra passar um mês aí tranquilo. Eu tenho um sabonete de rosto, mas eu vou comprar ali agora também, sabonete de rosto. Esse aqui ó, 248 ienes aí. Esse aqui é pro rosto, tá? É bom também. Isso aqui, pessoal, é essencial dentro da nossa casa. Tixo, a gente sempre compra aqui. Eu vou comprar esse aqui, Vida, que esse aqui fica lá na cozinha, melhor esse aqui eu achei. Aí custa 208 ienes esse tixo aqui. Olha esse aqui, pessoal. Nosso apartamento é um pouco antigo, então às vezes aparece umas barachinhas bem pequenininhas lá. Então esse aqui é muito bom. 798 ienes. A gente faz tempo que a gente não compra. Vamos comprar hoje aí. A senhora vai comprar o absorvente aí. O absorvente aqui, ó. 328 ienes. Vem quantos? Vem 16. Então tá aí, ó. 328 ienes. Barato também, hein? Ó, esse aqui é bom pra banheira, pessoal. 198 ienes, hein? Poderoso. Poderoso. Esse aqui, pessoal, que fica num vaso lá dentro. 298 ienes. Então o sabão, pessoal, a gente leva sempre o maior, que já fica um tempão em casa. O sabão é caro aqui mesmo, tá? Custa 2780 ienes. Mais de um mês, eu acho. Dura mais de um mês, realmente. Uma bolinha dessa... Ó, essa aqui, ó. Dura aí 92 bolinhas. Dura pra caramba, é muito bom. É da Ariel. Realmente é muito bom. Leva lá, mozão. Pessoal, esse aqui, ó. Esse sabão aqui, ele vem em uma bolinha e já vem um monte de produto dentro aqui de limpeza. Já vem junto. Vem amaciante, vem outras coisas também. Beleza? Limpeza profunda. Muito bom esse aqui. Esse aqui é detergente de roupa também. A Sueli, ela além de colocar aquela bolinha que tem tudo, já ela... Coloca essa aqui também, que é pra limpar mais ainda a roupa. E ainda bota mais amaciante ainda, pra ficar mais cheirosa a roupa ainda também. O amaciante que a gente pega é esse daqui. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui é um amaciante, ó. A gente pega sempre esse daqui. É... R$ 15,98. Muito cheiroso, pessoal. Muito cheiroso mesmo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Produto de limpeza aqui no Japão realmente é caro. A gente... No vídeo passado que eu mostrei pra vocês aí, vocês viram que ir lá, comida, vegetal, é barato aqui no Japão. Mas... Aqui, ó. Produto de limpeza é caro. Ah, tá. Comprar... Esse aqui é pra limpar o tanque da máquina, tá? Esse aqui. Aqui, ó. Deve ter gente também. A gente compra sempre esse daqui. R$ 298,00. Rende pra caramba, pessoal. É muito bom. Pegar aqui um desse e um desse. Muito bom esse daí. A gente pega esse ticho aqui também, pessoal. Olha, se você estiver aqui no Japão, pode comprar esse aqui. Esse aqui é milagroso. Tira todo tipo de gordura aí, ó. Esse aqui, ó. R$ 128,00, eu garanto pra vocês. Milagroso. A gente compra sempre quatro pacotes que é pra durar lá em casa, lá. Bastante tempo. Olha, pessoal. Isso aqui é pra lavar banheiro, pia, tudo. Pia de cozinha, de banheiro. Muito bom também. R$ 148,00. Olha o SIFI. Esse produto aqui, pessoal, é aqui do Japão. Nunca vi esse que tem no Brasil. Já vão dizer que tem no Brasil. Sempre tem um que diz que tem. Não, ele é um... Tipo pra deixar o ambiente cheiroso. É muito cheiroso. Muito cheiroso mesmo. Esse aqui é quanto, né? Esse aqui, tipo, na parte do banheiro. Ele não é tão baratinho, mas vale a pena. Você fura aqui assim, aperta. E deixa lá no ambiente do banheiro. Como é que tu faz? Como é? Fura aqui, e aí deixa lá aí. R$ 448,00, tá? Aqui, ó. R$ 448,00. Estou falando, pessoal. O produto de limpeza aqui é caro, é caro. E essa aqui, ó. Essa daqui só quer moleza, papai. Ah, tá bom. Aqui também nós compramos saco de iso de cada cidade. Custa quanto, mozão? R$ 300,00, tá? Vem 10 sacos. E eu também acho um absurdo também. Caro. Caro. Podia ser mais barato, então. Verdade. Se é da cidade, tem que ser mais barato. Mas enfim, vai reclamar na federação, né? Olha, isso aqui é um... É um barato de amaciante, fica mais cheiroso ainda a roupa, tá? R$ 598,00, a Suelen falou que é muito bom. Vamos testar, esse produto é bom, meu, realmente. Bananica, R$ 128,00, bananinha. Muito bom, pessoal. A gente compra bastante banana mesmo. Lá estraga a vida de banana, né? Laranja ali, R$ 98,00. Pode pegar, pode pegar. Pega 3, 3 laranjinha. E o kiwi também, para a Suelen, tem lá kiwi, mas eu vou pegar mais 2. R$ 108,00. Tom. Então tá aí. 3 laranjas, 2 kiwi e 3 pacotes de banana. R$ 198,00 aqui, ó. 2 tomates, tá? Pega, meu amor. É gostoso. O que é isso aí? Pão? O que é que a gente colocou uma vez? Olha, pão de leite aí, ó. R$ 128,00 também aqui. A Suelen diz que é maravilhoso, né? Foi isso que a gente colocou uma vez? Nem lembro. Não tá aí. E aqui, pessoal, tem umas besterocas aqui. A gente sempre para aqui para comer alguma coisinha. Só que faz tempo que eu não quero mais comer chocolate, essas coisas. Mas comprar para a Bia, que a Bia gosta, né? Comprar aqui, como ela tá de férias, ela gosta de comer uma besterinha em casa. Ela adora MM. Vou pegar o MM para ela, se tiver. MM, cadê? Não tem mais MM. Tem? Tá aqui. Vou pegar o MMzinho para ela. MMzinho tá R$ 108,00, baratinho. MM, aí... Tu quer isso aqui, amor? Tu falou que tá gostoso, né? De chocolate branco. Tu quer? O cookiezinho aqui, ó. Custa R$ 188,00, tá? Chocolate branco. Gente, esse chocolate do Brasil, do Japão, né? Ah, chocolate é maravilha de Deus. Essa ela tá falando aqui, tá? Pessoal, eu tô com o microfone, por isso que essa ela não dá para ouvir muito a voz da Suelen. Mas ela tá falando aqui que é mil maravilha. É chocolate do Japão. Realmente é muito gostoso. Muito bom mesmo. E esse da Ghana, maravilha de Deus. Ah, Kit Kat tem um monte aqui, pessoal. Kit Kat de laranja. Kit Kat de morango. Kit Kat de líquido. De chá de leite. Um monte, pessoal. Um monte. Chá de leite. Farinha lá que tá lá. Um monte de grão. Esse aqui é para limpar a privada do banheiro, tá? É muito bom. É um tixo também. É um guanarapo. Para vocês pode parecer que a gente acumula muito lixo. Mas esse papel aqui você pode jogar na privada e puxar a descarga que ele não tem problema algum, tá? Ele é muito eficiente e prático. Custa 298 ienes. Explica por que a gente usa essa forma de limpar o banheiro. Por quê? Porque aqui no Japão a gente não pode fazer igual no Brasil. Jogar logo para cale um balde de água no banheiro. Porque é tudo chão, é tudo de madeira. E não... É impossível jogar água. Então tem que passar os produtos, passar esse lenço umedecido. Explica que é o banheiro de fazer número 2, porque é separado da chuveira. Ah, sim, é o banheiro de privada. Esse gai a gente usa esses produtos, né? Olha, pessoal. Realmente tá muito caro aqui. Antigamente conseguia dar 10 mil, 11 mil. Mas dessa vez, ó. Foi para 14 mil, 13 mil e 995. Um pouco mais de um dia de trabalho aí, tá? Esse aqui é o produto de limpeza. E algumas frutas que a gente comprou também na farmácia ali. Esse aqui custou 14 mil ienes. Então vocês podem ver a diferença aí. Realmente o produto de limpeza é caro aqui. 14 mil ienes é mais de um dia de trabalho, né? Como eu falei pra vocês, de 10 mil a 12 mil. Então a gente paga o 2 mil a mais aí em compras aí, tá bom? Mas valeu muito a pena que a gente comprou muitos produtos legais aqui que a Sueli queria. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra estar bem novidado. Beleza, pessoal? É nóis, tamo junto!